Me Passa Adiante Também Tô Na Pista Não Quero Chororô Quando Me Ver Beijar De Língua Quero Ver Me Superar A Saudade Vai Bater Com Força Vou Assistir Você Implorar Mas Eu Volto É Torrar Quero Ver Você Me Superar A Saudade Vai Bater Com Força Vou Assistir Você Implorar Mas Eu Volto É Torrar E Pra Cantar Comigo Ela A Fenomenal Márcia Felipe Joyce Itaína Ê Brasil Me Passa Adiante Você Pode Até Conseguir Vai Beijar Outras Bocas Diferentes Pra Tentar Me Atingir Você Conseguiu O Que Queria Me Ver Livre Por Aí Mas Fique Sabendo Também Tô Na Pista Não Quero Chorororô Quando Me Ver Beijar De Língua Quero Ver Me Superar A Saudade Vai Bater Com Força Vou Assistir Você Implorar Mas Eu Volto É Torrar Mas Eu Volto É Torrar Quero Ver Você Me Superar A Saudade Vai Bater Com Força Vou Assistir Você Implorar Mas Eu Volto É Torrar Eu Disse Joyce Itaína Brasil É Brasil Mas Eu Filipe Mas Eu Filipe A Fenomenal